E ontem, gente, nós falamos aqui a respeito de transtorno causado por um esgoto lá no bairro Jardim Carandá e esse esgoto continua gerando aí muita polêmica, porque os moradores fizeram a ligação lá nessa rede de esgoto a Sanessu, por sua vez, disse que os moradores não tinham autorização, a Secretaria do Meio Ambiente disse que se tratava de ligações clandestinas por outro lado, os moradores alegam que a Sanessu comunicou que poderia ser feita a ligação o Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco mais sobre esta situação Nesta semana, nós mostramos o problema dos moradores da rua Welton Silva Filho no Jardim Carandá O esgoto estava aflorando em calçadas e na via pública e o mau cheiro estava insuportável O problema aconteceu por conta de que alguns moradores fizeram a ligação do esgoto das residências para a rede e a Sanessu não teria desobstruído a tubulação Com isso, todos os dejetos acabavam surgindo ao ar livre O problema aqui no Jardim Carandá é que a parte superior do bairro já teve a liberação para fazer a ligação da rede de esgoto Já aqui na rua Dirce de Andrade e o Elton Silva Filho, ainda não E moradores fizeram a ligação e agora precisam desligar Caso contrário, a multa será de 5 mil reais Assim que nossa reportagem exibiu o problema, a Sanessu e a Secretaria do Meio Ambiente foram até o local e notificaram alguns moradores para que fizesse a interrupção da rede de esgoto na tubulação Gilson Neto dos Santos é um dos moradores que fizeram a ligação na rede de esgoto Ele nos contou que foi a própria Sanessu que autorizou em outubro do ano passado a unir o esgoto residencial até a rede Eu fui ter na sede da Sanessu, conversei com a atendente, ela falou que o Carandá estava liberado Aí todo mundo aqui na rua ligou Aí, por volta das ondas, a mulher do Fiscal do Meio Ambiente veio e notificou todo mundo Aí, a moça atendente da Sanessu, ela deu a informação errada O que é a informação errada? Essas duas ruas aqui, eles não autorizaram, autorizaram o Carandá para lá, a metade Essa informação, ela deu errada Então, quer dizer, ela não pode estar numa reparação pública sem a informação errada Aí, ontem, a mulher do Fiscal veio aqui Essas duas ruas aqui não estão autorizadas, ela notificou 15 dias para desligar Senão, vai levar uma monta de 5 mil reais Aí, ela ligou para carregar a Sanessu, falou que essas duas ruas não estão autorizadas A situação é complicada no Jardim Carandá De um lado, os moradores que se queixam do esgoto ao céu aberto na porta de casa Do outro lado, moradores que fizeram a ligação na rede E acham injusto ter que pagar uma multa por conta de um serviço inacabado Aí, eu fui até conversar na prefeitura, a prefeitura jogou para a Sanessu Diz que já a prefeitura notificou a Sanessu direto para executar a obra Fui lá, conversei com o Bahia, que é o diretor-geral da Sanessu Ele tem a capacidade de falar para mim, que os canos estão caros Que não estão esperando a licitação para fazer a obra aqui Mas quem vai pagar, somos nós moradores? É 50% da água, por que ele não está ligando isso ainda? Tem bairro aí, tem mais de anos que ele não autorizou, está sem ligar Agora nós aqui vamos ter que desligar tudo Tem pessoal que enterrou a fossa Durante a nossa reportagem, uma equipe terceirizada da empreiteira Que fez o asfalto foi até o local tentar solucionar o problema Segundo os técnicos, a rede está obstruída E eles iriam desobstruir para que a Sanessu pudesse, enfim, autorizar a ligação do esgoto Mas o clima acabou esquentando entre o morador e os funcionários da empresa O senhor vê que bravo que a gente ceda, a gente não tem culpa Depois a gente tem que procurar Se a gente faz esse parte com o arpepeamento, a gente sai do mesmo Mas aí para vocês procurarem, vocês vão ter que quebrar só tudo? Então, por isso que tem que procurar, senão nós estrada tudo e eles não vêm aqui arrumar Um problema que poderia ser evitado com a conclusão do serviço na rede de esgoto O que é certo, é certo